O condutor habilitado na categoria A pode conduzir somente motocicletas de até 125 cilindradas? Não. E esse somente aqui é uma casca de banana. Quem estuda com a gente sabe o que é uma casca de banana. Tá vendo esse site aqui embaixo? www.autoscolaonline.net Acesse esse site. Não adianta clicar aqui não, porque isso aqui não é um link. Acesse esse site. Vá lá em cursos online e matricula isso com a gente. Você vai aprender essa e dezenas de outras dicas e macetes para você não cair nessas armadilhas de prova. Somente é uma armadilha de prova. Então letra A eliminada. Letra B. Veículos automotores de duas ou três rodas? Olha, a categoria A serve para conduzir veículos de duas ou de três rodas. Serve. De quatro rodas já não poderia. O quadriciclo, por exemplo, já é categoria B. Não poderia com a categoria A não. Então pode ser a letra B, pode ser a resposta. Vamos ver as outras. Somente motocicletas a partir de 125 cilindrados. Olha o problema aqui de novo. Somente. Casca de banana. Eliminada. Veículos motorizados de qualquer tipo? Claro que não. Esse qualquer aqui é um termo muito amplo. Ele abre muitas possibilidades para contestações. Erros. Então em 90% das vezes que esse termo aparece, a alternativa é falsa. E nesse caso não foi diferente. Letra D. Deve ser eliminada. A resposta é sim. Letra B.